Foi lançado hoje em Rio Branco o programa de atividades físicas destinado a melhoria de vida dos hipertensos, obesos e diabéticos. Foram selecionadas 100 pessoas com histórico de vida sedentário. Elas terão atividades físicas 3 vezes por semana. Todo o trabalho será acompanhado e avaliado por professores de educação física, psicólogos e nutricionistas. Por ser um público distinto, exige um cuidado diferente também? Com certeza. Isso requer um cuidado mais detalhado, porque a gente tem que estar de olho no índice glicêmico deles, como é que eles estão, ver pressão arterial, frequência cardíaca, se está tudo nos conformes para poder praticar atividade física. Então é muito mais complicado do que uma pessoa normal. O estímulo às práticas corporais e esportivas visa melhorar a qualidade de vida dos portadores de hipertensão, diabetes e obesidade. Dona Marcilene conta que há dois meses começou a fazer caminhada. Desde então, já perdeu 20 dos 97 quilos que tinha. Canseira, né? Eu sentia muita canseira. Eu não podia quase nem caminhar, andar um pouquinho, já estava cansada. Aí depois que eu passei a caminhar, graças a Deus tudo isso foi acabando, está acabando. O programa que começou no ano passado faz parte das ações de vigilância das doenças não transmissíveis. Serão oferecidas atividades como hidroginástica, musculação e ginástica com bolas em parceria com uma academia da cidade. É um trabalho preventivo. Vamos combater o sedentarismo, né? Principalmente o sedentarismo, que é um fator de risco importante para as doenças não transmissíveis, né? Se a gente fala nos diabetes, a hipertensão, os cânceres, né? Os infartos, né? Os derrames cerebrais. Quais os resultados já obtidos ao longo da execução desse programa? É, nesse momento a gente já tem alguns dados com relação ao primeiro programa e a diminuição significativa de obesidade nos participantes do programa. Obrigado. Obrigado.